E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guento trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje estamos aqui, novamente, em busca do Erwin Brine Para o nosso oitavo episódio, galera, sim! Vamos aqui em opções e vamos rápido, galera Bom, eu ainda não sei o que eu faço com meus ferros Mas galera, nesse exato momento eu acabo de tomar uma pequena... Caramba, tem um esqueleto lá com armadura, galera, meu Deus Caramba, meu Deus, cuidado, muito cuidado, muito cuidado, caramba Ai, ai, o Clipper! Nossa, eu não acredito, quase que eu morro, quase que eu morro, galera Quase que eu morro, velho, eu não acredito Nossa, eu não acredito Nossa, o Clipper explodiu tudo lá, será que ele explodiu minha cama também? Caramba, eu preciso comer Nossa, quase que eu morro, galera Não acredito nisso Meu Deus do céu, ele explodiu tudo lá, galera Vamos dar uma olhada lá Nossa Caramba Espero que ele não tenha explodido minha cama Eu acho que ele explodiu minha cama Tenho quase certeza que ele explodiu minha cama, galera Meu Deus Ah, não, não, minha cama tá aqui ainda Minha cama tá aqui ainda Caramba, deixa eu subir aqui com calma Com calma Deixa eu ver aquele esqueleto que tava por aqui Deixa eu ver se ele tá por aqui ainda Ele não tá mais aqui, galera Que bom, o esqueleto não tá mais por aqui Tá, galera Eu não vou reformar nada Eu sei que tem outra vila aqui por perto Só que eu não consegui achar ela ainda Beleza Vamos pegar aqui a nossa cama de volta E vamos mudar pra outra cabana aqui Vamos pegar esse aqui também Pegar o nosso arquibente, beleza Pronto Vamos pra outra cabana, galera Porque aqui o clipper destruiu Na verdade a gente vai fazer a nossa casa, né Mas por enquanto não vai dar tempo Deixa eu ir pra cá, ó Vou dar um pulo aqui na água Boa Vou ficar aqui nessa cabana do ferreiro Ai, meu Deus Meu Deus, o esqueleto tá por aqui Nossa, galera Eu até já sei o que eu vou fazer Eu vou fazer um peitoral Sim Vou fazer um peitoral Porque eu tô com muito medo de morrer Tem comida aqui Deixa eu ver aqui Tem um ferro que ficou assando E boa, galera Vamos aqui pra dentro Vamos fazer o seguinte Eu quero um peitoral Vou pegar aqui a nossa arquibente Cadê ela aqui? Tá aqui E não dá pra fazer um peitoral, na verdade Ó, dá, dá A gente precisa de oito Ok, galera Vamos fazer um peitoral, então Ó, não dá pra fazer um peitoral Ó, dá sim Dá pra fazer um peitoral Pronto, galera Fiz um peitoral Tá feito E agora eu vou vesti-lo Porque, caramba Tá muito tenso aqui Eu não quero morrer Eu não posso morrer Porque, tipo, essa série aqui Ela tem que ir até a gente achar o Aerobrine Se eu morrer agora Praticamente tá tudo perdido Tem que começar tudo de novo Ia ser bem chato começar tudo de novo Deixa aquele esqueleto lá Ih Nossa, eu tô vendo Esse aqui tinha um clipper lá do outro lado Caramba, você me assustou É sério Você me assustou muito Tá, galera Vamos aproveitar que eu tenho um pouco de comida Vamos ver se a gente achou uma caverna por aqui Se que seja bem pequena Bem rasa Pra gente tá pegando É... Um pouquinho de ferro, tá? E outra coisa que eu preciso pegar é madeira Que eu tô sem madeira nenhuma Eu vou fazer uma porta lá Porque... Sem a porta não vai dar, né? Vamos pegar aqui Pronto E galera A gente precisa Necessita achar ferro Já são oito episódios E eu não consegui fazer uma armadura de Iron ainda Pra você ver como que tá tenso Bom É... Eu mais explorei o mapa do que realmente procurei recursos, né? Mas agora É hora de procurar recursos Galera Vamos ver se a gente consegue pegar uma armadura Mas primeiro Temos que achar aqui Uma... Uma caverna Uma caverna pequenininha Marotinha Deixa eu ver aqui Aqui não Aqui não Aqui não Aqui é água só Vamos dar uma olhada pra cá Vamos ver se a gente acha uma caverna Bem rasa E galera Espero que Encontramos Tipo Nossa, olha só uma poçinha d'água aqui Encontramos pelo menos Um pequeno Nossa, olha a vila ali Olha a vila ali Por sorte eu achei Eu dei uma volta aquela hora E não achei essa vila E agora eu achei por sorte Nossa Que cagada Calma aí Eu acho que vou dar uma olhada aqui, hein, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada até ali, ó Talvez a gente volta correndo, né Não, não tem pé por aqui Coloca aqui uma torta Ah, uma aranha A aranha não ataca de dia, né Ah, ela ataca assim Ela ataca no buraco Ela ataca no buraco Ela tá vindo atrás de mim Meu Deus Meu Deus, vamos correr então Vamos correr aqui Beleza Galera, achamos aqui A outra vila Bem pertinho mesmo Caramba Nossa, os vila já spawnou agora Que doideira Cadê a aranha? Não tá vindo atrás de mim, não, né Beleza, galera Vocês viram os vila de costas voando aqui no negócio? Beleza, galera Achamos outra vila, cara Que massa Olha aqui Aqui O Salão do Ferreiro O Salão do Ferreiro Vamos dar uma olhada aqui Bem que a galera falou mesmo Que tinha aqui Um ferro, beleza? E olha só, galera Nossa, tem uma picareta também Nossa Que massa Tem uma picareta também Que louco Tá Agora aqui temos uma espada de ferro E também temos uma picareta de ferro Só que eu vou deixar essa picareta bem aqui, galera Eu vou usar ela até acabar Certo? E vou pegar aqui Vou fazer aqui um pouquinho mais de Tocha Eu preciso achar mais ferro Porque eu preciso completar a minha armadura Beleza? Vamos ver se a gente acha alguma ravina por aqui Algum buraco Olha que legal A gente pode morar nessa vila, na verdade, né Porque essa vila aqui parece que tem lugar mais plano Olha só Que bacana pra cá Tá Vamos vir pra cá, galera Vamos dar uma olhada pra cá Caramba Todo episódio eu encontro lugar novo E eu começo a explorar Em vez de procurar recursos, beleza? E toda vez Toda vez é a mesma coisa Então, deixa eu ver se eu acho uma caverna aqui Nossa, tem bastante animais aqui Olha só Tem bastante comida, galera Caramba Aqui vai ser muito legal fazer uma casa Por aqui, ó Bem plano Vou aproveitar aqui, ó Vou pegar uma carne de galinha Vem cá, galinhazinha Vou pegar aqui também um porquinho Vem cá, porquinho Vem cá, porquinho Não quero te pedir nada porquinho Vem cá, porquinho Boa E... Tá Agora a gente pode ir voltando, galera Porque a gente pode dar uma olhada Naquela outra caverna Que eu tinha visto ali atrás, né Deixa eu dar só uma olhada mais pra cá Caramba Essa aqui não dá pra ir, não Aqui também não Nossa, tem uma caverna ali, ó Ali, ó Vamos dar uma olhada nela Vamos dar uma olhada Nossa, tô ficando com fome Caramba Já tô tomando dano aqui Sem querer Deixa eu pegar aqui Com essa pedidinha aqui Não posso ficar com fome Gueto Vamos assim Nossa, preciso da tocha Deixa eu colocar a tocha aqui Pronto Nossa, tô aqui me afogando Boa, galera Galera, vamos entrar aqui Com muito cuidado Agora temos aqui uma espada de iron Que vai ajudar bastante E também o peitoral, né Então vamos entrando aqui Vamos dar uma olhada Nada de contra-ferro Caramba, não vou... Ah, achei ferro Achei ferro, galera Meu Deus Achei ferro Isso é muito bom Aqui Boa, galera Vamos pegar aqui Esse ferro aqui Rápido e vazado aqui, né Vamos pegar aqui Nossa Quatro Nossa, eu escutei um barulho De zumbi É isso mesmo Eu escutei um barulho Escuti um barulho de zumbi Tem um clipper ali? É sério? Não sei o que tem ali não Mas vamos correr daqui, galera Vamos sair daqui Já entramos o suficiente Conseguimos mais quatro ferro Galera, quatro ferro Já dá pra fazer uma bota também Que é bem Bem importante Olha só Olha só Tem outra caverna Que isso? Ah, não, não tem Não sei que tinha Mas beleza, galera Vamos começar a voltar E a gente entra dentro Daquela outra caverna Que eu passei lá Que ela é bem grande É... Fica entre uma vila e a outra Beleza? Tem dos dois lados Caramba Eu vou precisar de mais tocha Só preciso refinar madeira Vamos aqui Vou fazer aqui Stick Boa Vou fazer bastante tocha agora Vou fazer quase um pack Não, não deu pra fazer Então tá Beleza Vamos fazer 35 Eu acho que já é o suficiente E boa Nossa, galera Duas vilas assim É muita sorte Será que tem outras vilas por aqui? Nossa Se tiver vila aqui por perto Vai ser muito bacana E os villagers estão em cima do telhado Se você não Ó Eu acho que é pra cá Voltando pra cá A nossa primeira vila Onde tá a nossa cama, né? Beleza Então vamos voltar pra cá Olha É... Eu podia Não... Ô, senhor village Você é folgado, hein? Será que se colocasse um baú? Na verdade, né? A gente podia colocar um baú Eles poderiam colher pra gente E colocar dentro do baú, né? O que seria muito bom Olha, eu preciso de carne Vou pegar essas vaquinhas aqui Porque Tem mais vaquinhas lá na frente E dá pra gente Fazer uma fazenda de vaquinhas Com as outras que tem lá, né? Vamos pegar essa aqui também Vem cá, vaquinha Vem cá, vem cá Não, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vaquinha Vem cá, vem cá Boa, galera Agora vamos voltar pra... É... Voltando pra cá Eu acho que ainda não vai anoitecer Temos um tempinho ainda Dá pra gente tentar É... Entrar um pouquinho naquela ravina Beleza? Na ravina não Uma caverna, né? Caramba Eu acho que eu tô perdido agora Será que é pra cá? Voltando pra cá? Nossa Eu acho que eu não perdi, hein, galera? Eu não lembro se é voltando pra cá A nossa casa Nossa, eu acho que não é pra cá não, hein? Tá, vamos continuar Ah, é pra cá sim, galera Olha se Ali é a outra vila Tá É essa caverna aqui, ó Vamos dar uma olhada A gente entrou até um certo tanto, né? Aqui Deixa eu dar uma olhada Vamos... Vamos nos aprofundar só um pouquinho mais Não, melhor não Melhor não Acho que do outro lado tem mais Tem mais caverna, galera Vamos dar uma olhada aqui Tem outra caverna aqui pro outro lado Vamos ver Não, não é aqui Não, não era aqui não Não, não era aqui não Mas galera, vamos voltar que tá anoitecendo Meu Deus, passou muito rápido o dia Mas é bom que a gente agora tem um peitoral Eu consegui achar a outra vila Que é muito importante Eu consegui pegar mais quatro ferros Que vai dar pra gente fazer É... Vai dar pra gente fazer uma bota, beleza? E... Devagarzinho, galera A gente vai conseguir... Nossa, eu não coloquei minha cama Cadê minha cama? Caramba, eu não tinha colocado minha cama Sério? Sério isso? Onde eu coloco ela? Vou colocar ela aqui, ó Eu não fiz porta também Mas eu vou dormir primeiro Ai, boa, galera Oitavo dia E o negócio fica cada vez melhor, galera Bom, um abraço pra todo mundo, galera Espero que vocês tenham curtido Eu não vou enrolar muito Porque eu sempre enrolo um pouquinho na intro Na hora de começar Na hora de terminar E acabar... Terminando o tempo Um abraço pra todo mundo Estou indo nessa Não esquece de deixar um like E compartilhar Estou indo nessa Falou, galera